Acerro News.net Quebra! É chuco no chaco, hein? Vem com a laputa e ri Na onda da bregadeira, hein? Receba! Gatinha, tô trazendo novidade que você vai se amarrar Gatinha, essa dança é gostosa e a galera vai virar Gatinha, tô trazendo novidade que você vai se amarrar Gatinha, essa dança é gostosa e você vai se amarrar No chucu no chaco, chaco no chucu Eu e você no bucu bucu Ai o negão fica maluco E eu e você no bucu bucu Ai o negão fica maluco Tua mãe falou pra mim que eu podia te levar pra balada Tá tranquilo minha tia, não precisa ficar preocupada não A sua filha tá em boas mãos Tá sob a minha proteção Mas ela não imagina o que você faz no pagodão A sua filha tá em boas mãos Tá sob a minha proteção Mas ela não imagina o que você faz no pagodão É chuco no chaco, chaco no chucu Eu e você no bucu bucu Tua mãe falou pra mim que eu podia te levar pra balada Tua mãe falou pra mim que eu podia te levar pra balada E eu e você no bucu bucu Tua mãe falou pra mim que eu podia te levar pra balada Gatinha Tô trazendo novidade que você vai se amarrar Gatinha Essa dança é igual sozinha e a galera vai pirar Gatinha Tô trazendo novidade que você vai se amarrar Gatinha Essa dança é igual sozinha e a galera vai pirar É chuco no chaco, chaco no chucu Eu e você no bucu bucu Tua mãe falou pra mim que eu podia te levar pra balada Tá tranquilo minha tia não precisa ficar preocupada Sua filha tá em boas mãos Tá sob a minha proteção Mas ela não imagina o que você faz no pagodão É chuco no chaco, chaco no chucu Eu e você no bucu bucu Aí o papai fica maluco E eu e você no bucu bu E o papai fica maluco É chuco no chaco, chaco no chucu Eu e você no bucu bu É chuco no chaco, chaco no chucu Aí o papai fica maluco É chuco no chaco, chaco no chucu E eu e você no bucu bu É chuco no chaco, chaco no chucu E o papai fica maluco Gostoso Laputerri Bregadeira, bregadeira Bregadeira do negão Eita porra Vinha com a laputerri Eita porra Eita porra Eita porra